Música Hei amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais vídeo para vocês e hoje meus amigos mais um episódio da nossa fábrica de youtubers aqui no Roblox Muito obrigado a todo mundo que deixou aquele apoio sensacional clicando no gostei Eu e o Homem Macaco está muito feliz porque vocês deixaram um apoio sensacional em todos os vídeos que foi postado ontem Vocês deixaram um apoio muito bom, então se você é um amigão deixa o likezão porque a força de vocês me anima demais Então muito obrigado do coração pela força que vocês estão dando no canal, muito obrigado mesmo E hoje daremos então continuação a nossa fábrica de youtubers Eu estava aqui acumulando já um dinheiro para darmos continuação, mas já pegamos 2 mil ali, 12 mil na verdade E ficamos com 29 agora E o meu objetivo é construir os droppers deste outro andar aqui Antes mesmo de comprar esses estandes aqui galera Então eu gostaria de comprar aqui o Head Super YouTube Dropper galera Olha isso Caramba, é muito insano galera É muito dinheiro E temos esse Upgrader aqui que eu estou Será que eu compro o Upgrader ou será que eu compro o Dropper? Eu vou comprar mais um Dropper Porque eles mantêm um valor padrão né E eles estão fazendo aqui o Play do YouTube mais uma vez E aqui não tem tipo... Será que eu caio lá embaixo? Não Então assim, eu vou tentar juntar mais uma grana Para estarmos comprando mais um desse Dropper Porque tendo esses 3 Droppers, depois fazemos o Mega Upgrader E olha só, já temos aqui 6.535 E deixa eu dar uma olhada aqui, se desbugou Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vocês falaram... Deixa eu ler aqui Speed galera, é esse aqui que eu estava falando para vocês que estava bugado Entendeu? Esse daqui de velocidade Esse daqui é o de gravidade Temos a Katana Temos a Crossbow E temos aquele Epic Duck Que podemos dar um passeio com ele também Ver se a gente consegue visitar algumas fábricas aí Mas antes de tudo, eu preciso comprar esse daqui também Na verdade já tenho né, só vou pegar Esse daqui também Essa espada que é maravilhosa Que eu quero muito testar com vocês Para ver se é boa no PVP Então podemos fazer um PVP também aqui no server Para descontrair quanto o dinheiro vai sendo acumulado na nossa conta E parece que está meio bugado aqui hoje, viu galera? Olha isso O que será que está acontecendo que está meio bugado aqui? Está meio que pegando trânsito aqui né? Não sei, às vezes é algum bug do server mesmo Mas não faz mal E eu vou comprar agora o último Dropper Aqui em cima, que custa 13.000 Alguma coisa, 250 Deixa eu pular aqui Aqui ó, 13.500 E daqui Nós vamos pegar o nosso patinho E vamos sair daqui A nossa mobilete de patinho O patinete elétrico Patiduck É isso aí O nome é Patiduck Temos aqui O do Pietro Mas eu acho que ele está no mesmo andar que eu Provavelmente É, só que ele já está um pouquinho mais adiantado Porque ele está fazendo as paredes né? Vamos dar uma visitada Ó o cara voando Ó o Superman Tá, deixa eu andando por aqui Tem um Superman andando por aí galera E eu estou aqui no meu patinho Meu, tipo É muito boa a jogabilidade do patinho Sério Pera aí mano, pera aí Quem é aquele cara ali? Ei Deixa eu pegar isso daqui Toma Poxa, o cara está com a skin do Godenot Pera aí, pera aí, pera aí Ué Cadê ele? Se afogou? Ele está aqui ó Olha só Ele está com a skin do Godenot É o Pietro Olha lá Que da hora Onde você vai Pietro? Desça Nossa Que da hora mano Tá, deixa eu pegar aqui A minha Pati Duck Duck Pato E vamos voltar para a nossa fábrica então Muito legal ver Que ele está utilizando a nossa skin né? Meu Deus Eu fui tipo Cuspido para dentro assim Tipo Entra aí logo Vai Nossa Eu estou com 38 mil galera Caramba O dinheiro aqui Está insano meus amigos Para fazer as compras aqui A gente está muito rico Muito bom mesmo Então vamos subindo aqui E eu quero saber se vocês já terminaram a fábrica Se você já terminou Comente aí Terminei a fábrica Godenot Eu terminei faz tempo Godenot Aí eu vou saber que você terminou Rainbow Upgrader 2 40 mil Que mais? Temos aqui as paredes Tá Foi baratinho até Foi 8 mil Vamos dar uma olhada aqui Tudo Tudo bom Tudo bom Você quer batalhar? Logo com o Godenot Da espada de arco-íris Logo com o Godenot Que é a espada do arco-íris Que é a espada mais bonita Das bonitezas Não é possível 30 mil Tá Precisamos comprar essa esteira Quanto mais dinheiro Mais felicidade Nós teremos na nossa fábrica Deixa eu comprar aqui então O tapete Comprar aqui Esse stand Para termos mais armas Muah 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 Tá Deixa eu ver aqui Comprar isto Pink Ship Tá E esse daqui Singapura Tá A gente precisa comprar todos Galera Eu quero ter a fábrica de youtubers aqui Estamos já com 25 mil Tá vendo? Eu gastei lá Já tô com 25 mil Dinheirinho E a gente não vai gastar muito Nesse andar aqui não Porque o que era pra gastar Era naquela hora né Não conheço Só tem um stand dele Só tem um youtuber de Singapura Provavelmente né Que grava assim Roblox O criador deve ter colocado Só a galera que grava Roblox né Tá Tem Deixa eu ver isso daqui Das Filipinas Comprar isso daqui Deixa eu ver Desconheço também E esse daqui 3.400 Quanto que custa aqui Acho que era 2.000 Não 3.050 Tá É bem caro Mas É investimento Deixa eu descendo aqui Opa Beleza 17.000 Eu tô achando que tá bugando Essa esteira aqui viu Porque Era pra ela gerar muito mais dinheiro Não que não esteja gerando dinheiro Mas Sei lá Eu tô sentindo que tá meio que Alguma coisa travando Sabe Alguma coisa tá segurando Meus botões Botões Meus botões Tá Deixa eu ver aqui Temos Esse daqui de 3.000 Que é mais um estange Só tem Ah não Aqui tem dois Nossa Pensei que era um Smurf Ele tem uma carinha em cada ombro Que Que tipo Legal Mas ao mesmo tempo bizarro Tá Aqui era 3.000 Vou comprar E o que que seria isso O Pera aí Pera aí Que é a lança do Ben 10 Do Super Hero Taiko Red Cliff Wings Tá Aqui ele custa 3.700 Beleza Hoje a gente tá fazendo bastante compra A gente tá ganhando bastante dinheiro também Eu tô fazendo investimento muito rápido Ó 20.000 Tá vendo Tem hora que eu desço Tá 15.000 Aí tem hora que eu venho Tá 20.000 Tá vendo Tem alguma coisa segurando De vez em quando Alguma coisa segura o meu dinheiro Sabe Mas beleza Vamos continuar fazendo as compras Sobe aqui Ok Poderia ter tipo Fábrica de inscritos né Mas Já pensou colocar um milhão de inscritos aqui Seria muito inscrito A gente ia ficar muito tempo Ia ser uma série De anos assim Gravando Tá ligado Tá Conseguimos comprar todos aqui Vamos lá Pega isso Pega isso Pega isso E pega isso Tá Temos a capa Opa 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 Se não Temos aqui um Cherokee Holmes E olha lá Já veio o nosso teste Já veio o nosso teste Já Tá fugindo Tá fugindo Seria Ih Buguei Desbuguei Meu Que espada insana Olha só O efeito dela Muito linda Galera Muito linda Tá Terminamos então esse andar Compramos tudo aqui Toco mil Deixa eu dar uma Descidinha aqui Deixa eu pegar aqui Só fazendo o vídeo Ali né Fazendo o vídeo Pegando o Dierichio Tá E eu vi que alguns inscritos Perguntaram Godenote Você compra com Cartão internacional Não Eu compro com Paypal Quando eu compro É com Paypal É bem difícil É bem difícil Comprar Robux Sério É bem difícil Mesmo galera Deixa eu ver Eu tenho 20 mil Tá Eu tô pensando Será que eu compro Eu acho que eu vou comprar Vou esperar mais um pouco E comprar esse Rainbow Upgrader 2 aqui Eu acho que seria bem interessante Né Deixa eu colocar isso daqui Apertando duas vezes A gente voa com ele galera E vamos visitar aquela fábrica ali Que eu quero ver Ah Ele tipo Não está muito distante Da minha não A gente tá tipo Bem próximo do outro né Olha só O stand De prata galera Muito legal Muito bonito Deixa eu ver aqui É aquele dropper Olha só Ele não comprou O Mega Upgrader aqui ó Quer dizer Rainbow Upgrader Mas ele já tem os droppers Em azul né Será que tem como roubar dinheiro Nesse daqui galera Igual no Super Hero Vamos fazer o teste O cara não tem dinheiro Ele não tem dinheiro É o Pietro Tá Deixa eu ver se consigo passar por aqui galera Não Eu faleci E eu sei que teve Pessoas que passaram Na minha porta uma vez Eu lembro disso Tá Qual que é a minha fábrica agora Se for essa daqui Nossa Dei sorte Dei spawn na frente da minha fábrica O certo era dar spawn lá dentro Mas Nem tudo na vida É um arco-íris Repleto de emoções Então assim É o que nós temos pra hoje Peguei muito mais dinheiro Do que eu imaginava Sensacional Deixa eu ver aqui Não Eu não quero nada disso Eu não quero nada disso Nem um Morph Nem nada Nem nada De nada Eu preciso comprar outro Desse daqui Que custa 30 mil E precisamos comprar Droppers Drop the base Comprar mais um dropper aqui E daí O próximo é 30 Então ele vai ficar 30, 30, 30 Vai ser 90 mil Tudo né Aí tem esse de 40 mil Tem esse daqui De 12 mil Que é a parede O vidro O botão de silver Que é 25 A decoração A gente pode deixar por último O que que é isso? Denis Ladybirds Ladybirds Temos esse de 8 mil 8 mil Então assim Primeiro a gente vai focar No investimento Pra ganhar bastante dinheiro E depois a gente investe Na decoração Decoração pode ficar por último Mas nós queremos Investir o nosso dinheirinho Pra ganhar bastante dinheiro né Então beleza Eu tenho 25 mil Não vou precisar de mais 5 mil Pra justamente eu conseguir Comprar aquele de 30 mil Do lado E nós trabalhamos bastante Hoje galera Eu gostei bastante Foi bem produtivo E eu agradeço Pela força Que vocês deram Nos vídeos de ontem Sério Uma força sensacional Assim que as vezes Eu olho e falo Meu Não acredito A galera Tá incrível Sério mesmo Vocês são demais Eu não tenho nem palavras Pra agradecer O tanto que vocês Estão apoiando o canal Não existe palavras Assim Não existe limite Sabe Eu poderia ficar Agradecendo infinitamente Então agradeço Muito mesmo Pela força Que vocês dão No canal Muito bom mesmo Galera E também vocês Podem recomendar Outros jogos Que vocês Querem ver no canal Como por exemplo Agora que eu tô trazendo O Jason A galera tá curtindo demais Então assim Além do Roblox Além de .io Além de Jason Vocês querem mais Outro jogo No canal Que vocês querem muito Assim que eu posso trazer É só recomendar Que eu trago pra vocês Beleza Então assim meus amigos Muito obrigado A todos que assistiram Eu vou ficando por aqui Se você é um amigão Deixa o likezão E até a próxima Então Vou dar aquele save E a gente continua No próximo episódio E quem sabe Não seja o último episódio Então é isso meus amigos Até a próxima Um abraço E falou Tchau